Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Mão na Massa. Uma série de vídeos onde eu te ensino a planejar os seus investimentos, a analisar investimentos e a investir tudo na prática, certo? Tudo isso para você conseguir sair de onde você está hoje até conseguir chegar a te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, um investidor ou uma investidora sempre em alta? Nada mais é do que um investidor, uma investidora, que consegue lucrar independentemente da direção, independentemente do humor da Bolsa de Valores. Ou seja, tanto nos períodos de alta, quanto nos períodos de queda, inclusive durante as maiores crises. Se você ainda não me conhece, é muito prazer. Eu sou o Vinícius Marinho, sou o criador do Método Investidor, sempre em alta. E o tema do nosso episódio de hoje é quanto você precisa investir para estar sempre em alta? Ou seja, quanto eu preciso perder dinheiro? Quanto eu preciso ter de patrimônio para eu conseguir colocar esse método em prática, certo? Para eu conseguir realmente estar sempre em alta, lucrando, independentemente da Bolsa de Valores. Se você não tem essa quantia, o que você pode fazer até você conquistar essa quantia de dinheiro para conseguir investir? Se você não tem nem essa quantia para você conseguir usar esse método abreviado, por onde você começa? Qual o primeiro passo que você dá? Qual a sequência? Para onde você vai? Então vamos lá, certo? Vamos lá, eu vou começar então. E o que eu quero até dizer em primeiro lugar? Primeiro a gente precisa conceituar o que é estar sempre em alta. Basicamente o que é estar sempre em alta? Estar sempre em alta é basicamente lucrar com a Bolsa em qualquer direção. Ou seja, eu não dependo da alta da Bolsa. A Bolsa pode estar caindo e eu vou estar lucrando. As ações podem estar derretendo e eu vou continuar lucrando. Poxa, Vinícius, mas isso é possível mesmo? Como que isso é possível? Isso só é possível por meio da combinação de investimentos. Quando eu foco na minha exposição aos investimentos. Não quando eu fico querendo saber qual é a ação que vai ser a próxima Magazine Luiza que vai explodir. Quando eu estou concentrado nisso, eu estou concentrado só naquilo que é frágil, naquilo que eu não tenho controle. Para eu conseguir lucrar com a Bolsa em qualquer direção, eu preciso combinar investimentos, alguns investimentos específicos que eu vou ter falado hoje qual é, na medida certa, usar algumas técnicas e estratégias que aí vai conseguir ter esse tipo de resultado. Basicamente, tudo isso está dentro do método investidor sempre em alta. Várias dessas técnicas eu divulgo diariamente em vídeos, porque eu posto hoje, no momento que eu estou gravando aqui, eu posto 10 vídeos por semana em todas as minhas redes sociais. Então, várias dessas técnicas eu mostro nas redes sociais e eu mostro, passo a passo, sequencial, todas as técnicas dentro do meu programa de acompanhamento, que é o Programa Investidor Sempre em Alta, o que equivale a uma mentoria comigo. E hoje as inscrições não estão abertas, então o meu foco aqui está justamente em te mostrar quanto você precisa investir para realmente estar sempre em alta, certo? Então, sabendo disso, sabendo o que é estar sempre em alta, vamos adiante. Agora eu vou pegar aqui, vamos voltar à nossa disciplina de usar um quadro branco, porque como a gente vai lidar com muito número hoje, fica muito mais intuitivo, mais fácil se a gente estiver olhando para um quadro branco. E aqui está o nosso quadro branco. Então, vamos lá. Basicamente, está aqui o nosso quadro mão na massa, quanto eu preciso investir, quanto você precisa investir para estar sempre em alta. Basicamente, nesse quadro branco eu vou fazendo um grande resumo e depois eu vou mandar lá no nosso grupo no Telegram. Eu vou mandar no grupo no Telegram da galera sempre em alta, tá? esse resumo todo aqui. Depois, no final, eu te falo como tu faz para entrar na galera sempre em alta. Basicamente, tem um link no meu perfil no Instagram, que é arroba marinovinicius, se tu quiser, tu pode entrar. E lá, clicando nesse link, ele abre vários links. E um desses links é o Telegram. E aí tu pode entrar lá nesse grupo galera sempre em alta, depois vamos dar todo o resumo dessa aula para lá, certo? Então, vamos adiante. Como que eu vou descobrir quanto eu preciso investir para estar sempre em alta? Poxa, o que eu falei anteriormente? Que para eu conseguir estar sempre em alta, para eu conseguir usar esse método de investimentos, o que eu preciso? Eu preciso combinar investimentos. Então, isso aqui é um pressuposto básico, eu preciso combinar. Porque no momento em que eu decido, poxa, eu vou investir só em ações, vou investir só em dólar, vou investir só em fundos imobiliários, eu estou decidindo uma direção. Eu estou acreditando, eu estou supondo, eu estou especulando que as ações vão subir. Eu estou especulando que o dólar vai subir. Estou especulando que os fundos imobiliários vão subir. E assim por diante, certo? Um investidor sempre em alta jamais faz isso. Ele foge disso. Por quê? Porque isso é só alimento para ansiedade, preocupação, dúvida, medo, tudo isso menos resultado. Menos resultado. Por isso que a gente combina investimentos. Só que, beleza, onde investe um investidor sempre em alta? Ou uma investidora sempre em alta? Cerca de 30% dos meus alunos são mulheres, mais do que a média da bolsa. Isso é muito legal. E onde que investe? Basicamente, são cinco investimentos. O primeiro deles, ações. O segundo deles, dólar. Opa. Dólar. Terceiro, ouro. Quarto, fundos imobiliários. E quinto, títulos públicos. Basicamente é isso. São esses cinco investimentos que eu claramente te falo que a gente usa esses cinco e combina da maneira correta, usando as técnicas certas, as estratégias certas, certo, para a gente conseguir estar sempre em alta. E, basicamente, cada um desses tipos de investimento, a gente tem um objetivo com ele. E aí, eu não vou ser a pessoa que vou estar querendo ganhar dinheiro com todos esses tipos de investimento. Eu quero estar tudo junto. Não. Isso aí, eu não vou ser afobado a esse ponto. Eu tenho um certo objetivo com cada um desses investimentos. O nosso objetivo com as ações é a multiplicação de capital. O que é isso? Realmente, a valorização no longo prazo. Porque esse tipo de investimento é aquele que tem o maior poder explosivo. Tanto para cima quanto para baixo. A gente não pode esquecer disso. Porque só nos últimos 25 anos, seis vezes a Bolsa caiu mais de 45%. Quatro vezes a Bolsa caiu mais de 50%. Um intervalo de meses, sem dar nenhum sinal. Duas vezes caiu mais de 60%. Então, isso é bem recorrente, certo? Então, eu sei que tem o maior poder explosivo no longo prazo, só que tem para cima e para baixo. E aí, para a gente não ficar só nas ações, para a gente não perder metade do dinheiro investido nos momentos de queda, a gente combina esses investimentos. Basicamente, o dólar é o seguro das ações. Por quê? Porque a gente vê, historicamente, que quando o dólar sobe, as ações caem. Quando o dólar cai, as ações sobem. E assim por diante. No longo prazo, é assim que acontece. Ah, Vinícius, eu peguei o intervalo de um ano e não foi isso que aconteceu. Um ano não é longo prazo. Um ano, os investimentos se comportam como um andar de um bêbado. É totalmente aleatório. Aleatório, perdão. Totalmente randômico. Historia aleatória com randômico. Então, não analisa. Vai analisar investimentos? Analisa? O intervalo de cinco anos, pelo menos. Pelo menos. Certo? O que significa o ouro? O ouro é o seguro do seguro. É o seguro do dólar. Ou seja, o dólar se valoriza em qualquer momento de crise no nosso país. Seja uma crise internacional, seja uma crise interna só do nosso país. O ouro se valoriza em momentos de crise internacional. Inclusive, quando o dólar, algumas vezes, ele enfraquece. Numa crise qualquer que seja, o dólar sempre se fortalece. Mesmo ele enfraquecendo, se ele enfraquece o nosso real, a nossa moeda, ele enfraquece mais. Porque é uma moeda mais frágil do que o dólar. Mas existem momentos que o dólar, ele também enfraquece frente a outras moedas. Quando isso acontece, o ouro, ele é um investimento que sobe muito. Sobe muito. E aí, o ouro, ele tem essas altas momentos de crises internacionais. Então, basicamente, o dólar vai ser um seguro para mim. O que vai explodir, ter alta rentabilidade em momentos de qualquer crise. E o ouro vai ser aquele investimento que vai se valorizar nos momentos somente de crise internacional. Nosso objetivo com fundos imobiliários é ter renda passiva. Rengando na conta todo mês. Para quê? Para aproveitar as oportunidades de investimento que surgiram naquele mês. As oportunidades, como que eu identifico? Dentro do método, usando todas as técnicas. Hoje eu não tenho como, impossível, em uma hora, conseguir ter passado todo o método passo a passo. Não tem como, tá? Títulos públicos. Basicamente, são dois objetivos. A minha reserva de oportunidade. Mais ganho 100% certeiro acima da inflação. Já te explico o que é isso. Basicamente, o que é a reserva de oportunidade? É uma quantidade de dinheiro que eu vou ter para eu poder sacar, que eu tenho liquidez, que eu posso sacar a qualquer momento para eu aproveitar uma oportunidade de investimento. Algo que eu identifique como oportunidade de investimento. Um exemplo claro. Greve dos caminheiros de 2018. O que aconteceu? Por causa de uma greve, as ações caíram 30%. Várias ações caíram 30%. Petrobras caiu 50%. Faria sentido a ação da Petrobras por causa de uma greve. Não é um cenário totalmente conturbado. Um cenário totalmente diferente. É por causa de uma greve. A empresa simplesmente valia metade no intervalo de um mês. Não fazia sentido na minha cabeça aquilo. E várias outras ações também tiveram queda. Eu saquei uma parte desse investimento que eu tinha em títulos públicos. Que eu tinha liquidez. Eu podia transformar esse investimento em dinheiro rapidamente. Então, eu saquei e investi em várias ações. E em um intervalo de 4, 5 meses, eu tive ganhos de 80%, 90% com várias ações. Foi uma oportunidade que eu identifiquei naquele momento. Certo? Então, reserva da oportunidade é para isso. E uma parte desse dinheiro investido nos títulos públicos também vai ser focado em um tipo de título público onde eu tenho certeza que eu vou ter um ganho acima da inflação. Por que acima da inflação? Por que eu quero isso? O que é inflação? Vamos lá. Inflação é a mesma coisa que o aumento médio dos preços de tudo que consumimos no dia a dia. Como assim? Tudo que consumimos no dia a dia. Vamos lá. Dez anos atrás, a gente ia no mercado com 100 reais e encheu o carrinho. Concorda comigo? Hoje a gente vai com 100 reais e, poxa, a gente que come bastante, muitos ovos aqui em casa, a gente compra aí umas cinco bandeiras de ovos, eu acredito. Então, poxa, a gente compra muito menos coisa. Antes a gente enchia o carrinho, agora a gente compra bem menos. Por quê? Porque as coisas aumentam de preço naturalmente. Então, o que é inflação? É justamente um índice indicador, certo? Que ele indica o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. O principal indicador, existem vários indicadores da inflação. A inflação, basicamente, é o aumento médio de preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Aí tem vários índices. O índice de inflação oficial do Brasil é o IPCA. Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Basicamente, essa é uma medida feita pelo IBGE. Se não me falha a memória, é o dia 21 de cada mês, ele faz essa pesquisa. Ele verifica o quanto que aumentou tudo aquilo que a gente consome no dia a dia. A gente tem famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do Brasil. Então, ele tem um histórico do que essas famílias gastam, onde que elas mais gastam o seu dinheiro. Aí, por exemplo, digamos que 12% as pessoas gastam em educação, 15% em combustível, 40% em alimentos. Então, à medida que uma coisa ou outra aumentar, isso vai gerar uma média que gera a inflação, que é a medida por esse tal do IPCA. E aí, o que garante o enriquecimento do investidor? É a rentabilidade que ele está tendo? Não. Não importa se você teve rentabilidade de 50% em um ano. Não importa se o que aconteceu, se a inflação foi 55%. Porque o que isso significa? Se você teve o seu dinheiro rendendo 50% durante o ano e a inflação foi 55%, você perdeu o dinheiro. Como assim você perdeu o dinheiro? Poxa, você tinha investido lá 10 mil reais, ele aumentou para 15 mil. Só que tudo que você comprava com 10 mil no início do ano, no fim do ano agora você compra com 15 mil e 500. Ou seja, não adianta você ter 15 mil. Você compra menos coisas do que no ano passado. Entende? Então, mesmo o seu dinheiro rendendo de forma positiva, ele tem que render acima da inflação. E qual é o único investimento do Brasil que garante o rendimento certo, 100% certo, acima da inflação? Um dos três tipos de títulos públicos. Por isso que a gente foca nele também, certo? Então, sabendo disso, onde que o investidor sempre em alta investe, o que a gente tem que entender a partir de agora? Quanto de dinheiro que eu preciso para investir em cada uma dessas modalidades de investimento? Então, vamos lá. Quanto de dinheiro preciso para investir em cada uma dessas modalidades de investimento? Basicamente, eu vou listar todas elas de novo aqui. Então, são ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Aqui. Vou tirar aqui os objetivos. Basicamente, se eu for investir em ações, quanto de dinheiro eu preciso para eu começar a investir em ações? Se eu for pegar, por exemplo, as ações da Itaúsa, que é a holding que é dona do Banco Itaú, provavelmente todo mundo aqui já conheça o Banco Itaú. Se eu for ver, poxa, a holding que é dona do Banco Itaú, quanto custa uma ação dela? Apenas um exemplo, tá? Quero ressaltar agora, muito importante. Nada do que eu vou falar aqui é uma recomendação de investimento. Todos os exemplos que eu vou dar aqui, inclusive eu não preparei, porque eu gosto realmente de fazer uma aula, um vídeo completo, de forma intuitiva, fluida. Então, eu vou citar vários exemplos que são nomes que vêm à minha cabeça. Não são recomendações de investimento, tá? Então, por exemplo, ações. As ações da Itaúsa, quanto que estão custando hoje? Menos de 10 reais. Menos de 10 reais. Se eu for comprar, por exemplo, ações do Santander, quanto que estão custando hoje? Menos de 30 reais, certo? Se eu for comprar ações da queridinha Magazine Luiza, menos de 50 reais custa uma ação. Então, eu posso investir em ações com 10 reais, 30 reais, 50 reais. Totalmente democrático. Certo? Qualquer pessoa consegue acumular esse valor para investir. Agora, se eu for investir em dólar, quanto que eu posso investir em dólar? Mínimo. O mínimo para eu investir... Bom, eu tenho que ver que tem várias maneiras de eu investir em dólar, né? Para investir em dólar, eu posso investir no papel moeda, certo? Posso investir por meio de mini contratos na Bolsa de Valores ou por meio de fundos cambiais, certo? Se eu for investir por meio de fundos cambiais, eu vou precisar de, no mínimo, 500 reais, tá? Se eu for investir em papel moeda, hoje eu até vou precisar de mais, né? Porque a maioria das casas de câmbio, tu tem que comprar pelo menos 100 dólares, né? E hoje, com o dólar acima dos 5 reais, mais o imposto, enfim. Então, com 500 reais, você já consegue investir em dólar por meio dos fundos cambiais, certo? Além disso, olha que legal um comentário aqui. Live top. Que pena que são poucas pessoas de visão. Tamo junto, Sanderson. Forte abraço. E em ouro. Como que eu faço para investir em ouro? Eu posso comprar lâminas de ouro, certo? Eu posso comprar ouro físico a partir de 1 grama. Então, quanto que está o grama do ouro hoje? Na casa aí, uns 300 reais. Então, o mínimo seria 300 reais. Se eu quiser investir em ouro por meio de fundos multimercados com estratégia específica no ouro, aí eu vou precisar de um pouco mais. Atualmente, 500 reais, certo? Isso é o que eu preciso para investir em ouro. Se eu for focar, se eu quiser investir em fundos imobiliários, quanto que eu preciso investir? A gente tem casos de fundos imobiliários que tem o preço da cota. Quando eu compro um fundo imobiliário, quando eu invisto em um fundo imobiliário, na verdade, eu compro uma cota do fundo. Me torno um cotista. Então, tem cotas custando aí 2 mil reais, tem cotas custando mil reais, tem cotas custando 4 reais, 3 reais. Só que a maioria delas está na casa, está na faixa aí dos 100, dos 80 a 100 reais. Mas a maioria aí está na faixa, vamos arredondar aqui para facilitar a conta, 100 reais, certo? Títulos públicos com 30 reais. Isso é a própria legislação. Legislação, a própria regulamentação dos títulos públicos define isso. O mínimo que eu posso investir são 30 reais. Então, poxa, aqui eu já consigo perceber qual o mínimo que eu consigo investir, que eu preciso investir para conseguir investir em cada um desses 5 investimentos, certo? Aí vem uma pergunta agora. Tá bom, Vinícius, mas como para eu implementar o método eu vou ter que ter tudo isso? É simplesmente eu pegar e somar os valores que eu vou chegar aqui em mil e poucos? Não. Na verdade, não. Por quê? Depende do quanto por cento, essa é uma pergunta que fica, quanto por cento você vai investir em cada uma dessas modalidades de investimento? E tem muita gente que me pergunta, né? Vinícius, quanto que é o ideal eu investir em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários, títulos públicos? E eu digo, depende. Por que que depende? Eu acho que toda pergunta interessante na vida, ela tem essa mesma resposta. Depende. Por quê? Poxa, quanto vai investir em ações? Há quanto tempo tu já investe em ações? Tu já investiu em ações? Como que tu te sente confortável? Qual o teu nível de risco? O teu grau de risco? Antes disso, quais são os teus objetivos investindo em renda variável? O que que tu quer alcançar? Sabe? Como que tu diversifica em ações? Porque isso vai ser essencial para eu saber quanto eu vou investir em dólar, em ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Como tu diversifica? Quantas ações tu tem? Em quantos setores tu investe? Qual é o tamanho das empresas das quais tu tem ações? Fundos imobiliários em quais setores tu investiu nos fundos imobiliários? Em quantos fundos imobiliários tu tem? Entende? Quantos ativos tem em cada fundo imobiliário? Então, são muitas variáveis que influenciam no quanto por cento eu vou investir em cada um desses investimentos. Dentro do próprio programa Investidores Sempre em Alta, a gente tem uma linha de ativos, uma linha melhor de investimentos para se ter. Aí, com base, sabendo todo o passo a passo, sem dúvidas, com mais clareza eu consigo te dizer o que pode ser, o que eu faria, como eu investiria, quanto eu investiria, qual percentual eu investiria em cada um deles. Seguindo toda a filosofia de investimento do programa, do método Investidor Sempre em Alta. Mas eu não tenho como te falar aqui todos esses detalhes em um vídeo, certo? Então, é importante que tu saiba que a resposta a essa pergunta é depende. Então, se alguma vez tu me perguntar isso em uma rede social, em uma aula, em qualquer lugar, eu sempre vou te dizer depende, porque realmente depende de muitos fatores. Não é querer esconder o jogo, não é nada disso. Depende, depende de vários fatores. Só que, só que tem um mínimo. Tem um mínimo. Como assim tem um mínimo? Qual o mínimo que eu acredito sem um percentual indicado para qualquer investidor ter em seguros? Lembra quais são os seguros? Dólar e ouro. Qual o mínimo que considero, não quer dizer que é uma regra geral, isso não é uma indicação, não é uma recomendação de investimento. É o mínimo que eu considero ideal para, indicado, na verdade, para qualquer pessoa ter em seguros. Basicamente, pensa comigo, por que investir em dólar? Na verdade, na minha opinião, toda pessoa, na minha opinião, vou deixar bem claro aqui, na minha opinião, isso não é uma recomendação, toda pessoa deveria investir em dólar. Sabe por quê? Porque toda a matéria-prima de tudo que a gente consome no dia a dia é cotada em dólar. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui a tampa da minha garrafa, ela tem metal. Concorda comigo? Esse metal aqui é cotado em dólar. Não sei se é metal, isso aqui é um plástico, na verdade. Cotado em dólar também. Certo? Se eu for pegar o meu celular, que agora eu não posso pegar ele aqui, mas se eu for pegar o meu celular, na tela dele, o que acontece? Tem vidro, silício, cotado em dólar. Se eu for me alimentar, basicamente, trigo, soja, tudo é cotado em dólar. O algodão, possivelmente, que existe aqui nessa minha roupa, é cotado em dólar. Então, tudo que a gente consome é cotado em dólar. De forma que, quando o dólar sobe, o preço de tudo que a gente consome tende a ir junto, tende a subir junto. Por quê? Porque aumentou o custo de produção lá para a empresa que produz isso. Então, será que ela vai deixar de ganhar dinheiro? Ela vai parar? Ah, não, aumentou 20% dos meus custos, mas eu vou deixar o mesmo preço para quem está comprando. Na verdade, não. Ela não faz isso. Ela aumenta também os preços, porque senão ela vai quebrar uma hora e ela vai parar de fornecer aquilo que a gente precisa. Então, toda pessoa deveria investir em dólar para se proteger. Só que, alguém que investe na Bolsa de Valores, aí sim deveria investir, talvez, ainda mais. Certo? Enquanto que eu considero o mínimo, e basicamente eu vou te dar aqui um número, um percentual, assim, eu considero realmente ser o mínimo, um percentual que, por exemplo, o que eu posso te dizer? Eu nunca tenho menos do que, eu nunca tenho em nenhum momento menos do que 10% do meu dinheiro investido em seguros. Eu nunca tenho menos do que 10% do meu dinheiro investido em seguros. Quem são os seguros? Aqui, dólar e ouro, certo? O ouro, ele vem nos proteger de um cenário de uma crise internacional. Beleza, então, sabendo disso, a gente consegue fazer uma regra D3 para chegar a uma conclusão. Como assim uma regra D3? Bom, se eu for investir, por exemplo, 10% do meu dinheiro em seguros, certo? E aí, vamos pegar um exemplo aqui, exemplo para a gente encontrar essa resposta. 5% em dólar e 5% em ouro, tá? Apenas um exemplo. Como que eu faço para eu saber qual é o valor mínimo que eu preciso investir para eu conseguir estar sempre em alta? bom, qual é o mínimo que eu tenho que investir em dólar para eu conseguir investir em dólar? 500 reais, certo? O mínimo do dólar, então, vamos colocar aqui, 5% do dólar, 5% ouro, mínimo dólar é igual a 500 reais, mínimo ouro é igual a 500 reais. Beleza. Então, tá. Então, se o mínimo que eu tenho que investir é 500 reais, eu vou fazer uma regra D3 aqui, vamos voltar lá para a sétima série, oitava série. 5% representa 500 reais, né? Então, digamos que eu tenha 5% em dólar ou 5% em ouro, tanto faz. 5% representa 500 reais. X, opa, quer dizer, 100% vai representar X reais, certo? Então, aqui a gente vai ter que fazer uma, lembra disso? Multiplicação cruzada. Olha só, aula de matemática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 5 por X e 100 por 500. qual o resultado que eu vou chegar aqui? Basicamente, eu vou multiplicar, 100 vezes 500 vai me dar 50 mil. Vai ser igual a 5X. Então, X é igual a 50 mil dividido por 5. X é igual a 10 mil reais. O que eu quero dizer com esse monte de cálculo aqui que tu nem precisa saber fazer isso. Eu só quero que tu entenda que, poxa, o mínimo que tu precisa de dinheiro pra conseguir estar sempre em alta, pra conseguir implementar o método investidor sempre em alta, respeitando esse exemplo de que tu tenha 10% em seguros, quanto que é? 10 mil reais. Consegue ver que é extremamente democrático tu investir o teu dinheiro na Bolsa de Valores? É o meio, sem dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma, que investir é a maneira mais democrática do mundo de tu ganhar dinheiro. Certo? Só que talvez tu possa me dizer assim, Vinícius, hoje eu não tenho 10 mil reais. Então, poxa, se você não, eu vou te dar alternativas, se você não tem 10 mil pra investir, o que que tu faz? O que que tu pode fazer? Basicamente, vamos lá, vamos lembrar do dólar e do ouro, certo? Que são os seguros. Eles que vão nos balizar aqui pra gente realmente conseguir calcular qual é o mínimo que a gente deve investir pra conseguir estar sempre em alta. o dólar, vamos separar aqui, crises domésticas e crises internacionais. Nos momentos de crises domésticas, crises no nosso país, o dólar sobe. Nos momentos de crises internacionais, o dólar sobe. Agora, como que acontece com o ouro? Nos momentos de crise doméstica, depende. Se tiver rolando uma crise internacional, o ouro vai subir. Se tiver rolando só uma crise dentro do Brasil, depende. Ele pode estar subindo, pode estar parado, pode estar caindo, depende de como vai estar o mundo. Ele só sobe nas crises internacionais. Então, enquanto eu não tenho, por exemplo, se eu não tenho 10 mil reais pra eu investir, o que eu faço? Eu posso, ao invés de eu investir em dólar e ouro, eu posso fazer uma forma abreviada, maneira abreviada de implementar o método investidor sempre em alta. E, obviamente, se é uma maneira abreviada, tu também vai ter resultados abreviados. Tu vai conseguir lucrar com a bolsa qualquer direção? Vai. Mas a tua rentabilidade vai ser menor. É bom que tu entenda isso. Se eu estou implementando algo abreviado, eu vou ter o resultado abreviado. Certo? Então, beleza. O que eu posso fazer? Eu posso entender como seguros somente o dólar. Por quê? Porque o dólar, ele sobe em todos os momentos de crise. Tanto domésticas, tanto locais, quanto internacionais. O ouro não, é só nas internacionais. Então, se eu tiver que optar por um ou outro, o que eu vou fazer? Vou escolher só o dólar. E aí, por exemplo, digamos que eu tenha 10% do meu dinheiro em seguros. Então, na verdade, 10% vai corresponder a R$500, que é o quê? O mínimo para eu investir em dólar. Então, nesse caso, eu vou fazer a regrinha de 3 de novo aqui, tá? 100% vai ser igual a X. Vamos voltar para a nossa matemática. O que eu vou encontrar aqui? que X é igual a R$5.000. Então, se eu não tenho R$10.000 hoje para eu começar a implementar o método, não tem problema. Eu posso implementar o método abreviado que eu vou ter por um intervalo de tempo muito curto até eu conseguir acumular R$10.000, eu vou ter um rendimento, um resultado abreviado. Certo? R$5.000. Beleza. Tu pode me dizer assim, ó, Vinícius, eu não tenho R$5.000 hoje. Então, o que que eu faço? Bom, então vamos lá. O que que eu faço? Vamos relembrar. Deixa eu puxar esses dados aqui, ó. Quanto que tu precisa para investir em cada um desses investimentos aqui, ó? Quanto de dinheiro tu precisa para investir em cada uma das modalidades de investimento que o investidor sempre em alta usa? Que uma investidora sempre em alta usa? Tu precisa de muito pouco dinheiro. Então, gradualmente, principalmente se tu estiver saindo do investimento na poupança, principalmente se tu estiver saindo de um investimento somente em CDB do banco, somente nos fundos do investimento do banco, tu ainda não conhece muito bem o mundo dos investimentos, ainda não conhece a Bolsa de Valores muito bem, o que que tu pode fazer? Tu vai, eu vejo que tem uma certa sequência, uma sequência que, na minha opinião, é uma sequência mais ideal para começar a investir com base no método investidor sempre em alta. Qual é essa sequência mais ideal? Pensa, poxa, primeiro, se eu estou saindo do banco, se eu estou saindo da poupança ou de fundos de investimento somente, a primeira coisa que eu vou fazer é investir em títulos públicos, porque eu ainda estou no universo da renda fixa, eu ainda não estou no mundo da renda variável, onde tem volatilidade. Eu vou lá e testo os títulos públicos. Por quê? Sabe por quê? Porque eu valorizo muito a forma como tu te sente ao investir. Porque se tu viver num mundo de preocupação ao investir, lendo toda hora manchete, notícia, olhando teus investimentos todo dia, tu não vai aguentar muito tempo assim. E talvez tu até aguente um ano, dois anos, mas isso vai ficar um porre, isso vai ficar chato. Tu pode até ganhar dinheiro, mas não vai valer a pena, porque tu não vai ter paz e espírito, tu não vai ter tranquilidade. Então eu estou muito mais preocupado com a tua permanência, porque eu sei, porque assim foi na minha vida, que o resultado vem no longo prazo, o resultado vem com quatro, cinco anos ou mais de aplicação, quanto mais tempo melhor, eu quero que tu te mantenha em jogo, mesmo que tu comece devagar. Cada um tem a sua própria velocidade, respeita a tua. E começa, isso é a sequência, o processo que eu considero mais ideal. Primeiro eu vou conhecer os títulos públicos, depois, o que eu vou conhecer? E para isso eu preciso de 30 reais, poxa. Depois eu vou conhecer o que? Fundos imobiliários, vou precisar de 100 reais. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles têm uma volatilidade três vezes menor que das ações, quando a gente analisa o longo prazo. O que significa isso uma volatilidade? A medida, digamos, por exemplo, se as ações sobem 10%, os fundos imobiliários, eles têm uma alta de mais ou menos 13,5%. Se os fundos imobiliários, se as ações caem 15%, a queda nos fundos imobiliários é de cerca de 5%, em média, no longo prazo. Então, tu consegue entrar nesse mundo da renda variável com mais tranquilidade. Tu não vai, por exemplo, pensa uma pessoa que, que vai lá tá aprendendo a surfar. Ela vai direto lá pra, como é que é o nome daquela praia em Santa Catarina? Joaquina, eu acho que é que tem ondas grandes. Ela vai direto pra Joaquina ou primeiro ela vai pegar ondas mais tranquilas pra ela conseguir se equilibrar, ela conseguir estar bem em cima da prancha? Não, primeiro ela se certifica e ela consegue estar bem em cima da prancha. Depois ela vai querer pegar o tubo e fazer tudo lá que os surfistas fazem que eu não tenho absolutamente nenhuma ideia do que é. Certo? Mas eu tenho um certo passo a passo pra eu conseguir me sentir confortável inclusive com isso. Então primeiro eu vou títulos públicos, conheço um universo diferente da renda fixa, o único tipo de investimento da renda fixa que um investidor sempre em alta faz, certo? Depois eu vou conhecer os fundos imobiliários, depois aí eu posso ir pras ações, porque agora eu já tô acostumado com essa mudança de preço, essa volatilidade dos fundos imobiliários. Agora eu vou pras ações. E a partir do momento em que eu vou pras ações, aí é uma necessidade de eu me proteger. Eu me proteger pra eu conseguir lucrar nos momentos de queda. E quando que vem os momentos de queda das ações? A gente não sabe. O fato mais concreto aconteceu agora, pouco tempo atrás, e várias vezes isso acontece. 2008 aconteceu, em 97 aconteceu, veio a crise asiática, a crise russa, em 2008 aconteceu de novo, em 2002 aconteceu de novo, 2014, a gente teve a maior crise da história republicana brasileira, quem que acreditava lá em 2010, 2011, que isso ia acontecer, porque o Brasil tava em alta, tava crescendo 5, 6, 7% ao ano, algo totalmente sobrenatural, quem que ia acreditar que do nada ia ter uma primeira volta? A gente não consegue prever o futuro. Quem tentou prever o futuro, viu suas ações derreterem há pouco tempo aos preços de dois anos atrás. Quem não tentou prever o futuro, implementou o método, basicamente, vê o ouro subindo mais de 50%, um intervalo de tempo muito curto, enquanto as ações caem menos do que isso, o dólar subindo mais de 30%, um intervalo de meses. E aí, por causa dessa combinação, justamente consegue lucrar, independente da direção da Bolsa de Valores. Obviamente, não é simplesmente eu ir lá, investir e pronto, deu, eu tenho que ter um certo tipo, um perfil ideal de ações, um perfil ideal de fundos imobiliários, uma diversificação ideal, eu tenho técnicas que eu tenho que usar com o passar do tempo, certo? Então, não é simplesmente eu ir lá me expor e querer o resultado, não, eu tenho que saber o que tem que ser feito e que legal que tu tá buscando isso aqui, mas tem que saber o que tem que ser feito. Depois que tu sabe o que tem que ser feito, aí tu implementa. E é muito importante isso, né? Eu conseguir primeiro planejar os meus investimentos pra depois eu ir lá e executar. Se eu executo antes de planejar, uma hora vai me dar dúvida, vai me dar preocupação, eu não sei se eu tô fazendo uma coisa certa, se eu não tô fazendo, e aí é alimento pra ansiedade, preocupação, dúvida, medo, tudo isso, menos resultado. Lembra sempre disso. Então, em grande resumo de tudo que a gente falou aqui hoje, quanto eu preciso, quanto eu preciso pra implementar o método completo? 10 mil reais. No momento que eu tiver 10 mil reais, tu consegue implementar o método completo. Poxa, Vinicius, tenho 1 milhão de reais, tenho 5 milhões de reais, tudo bem, sem problema nenhum, só implementar. Não tem diferença, a partir de 10 mil reais, é só implementar. Se tu for olhar onde que os bilionários investem, os bilionários investem nesses investimentos aqui, em que o investimento mínimo é 10 reais, 20 reais, 30 reais, 40 reais, 50 reais, 100 reais, 500 reais, no máximo. É aí que os bilionários investem. Então, se tu tem 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 100 mil, 500 mil, 10 mil, 30 mil, não importa, tu consegue implementar o método completo. Se eu não tenho 10 mil ainda, vamos lá, método abreviado, a partir de 5 mil reais, tu consegue colocar em ação. Vai ter todos os resultados? Não, isso aqui é um estágio transitório. Daqui a pouco, tu vai dar um jeito de acumular esses outros 5 mil, já vai ter os 10 mil, já consegue implementar todo o método. Poxa, não tenho nem 5 mil, então, começa por uma sequência que vai te manter em jogo por mais tempo, que vai fazer tu conseguir acumular os 5 mil, implementar o método abreviado e a partir de 10 mil, pronto, está livre para implementar todo o método e garantir todos os resultados que ele pode te dar. Certo? Basicamente, com isso, a gente consegue ver claramente que investir é a maneira mais democrática do mundo, do mundo, de ganhar dinheiro. Lembra disso, investir é a maneira mais democrática do mundo de ganhar dinheiro. Certo, gente, e se tu realmente curtiu esse vídeo, se te ajudou de alguma maneira, se tu aprendeu algo novo aqui, o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem um botão de like, curtir, gostei, clica nele, porque assim as redes sociais entendem que esse conteúdo realmente te ajudou e assim eles distribuem para mais pessoas. Pessoas que a gente nem conhece, mas que com certeza vão ser também beneficiadas por esse conteúdo, para elas saberem quanto precisam ter para conseguir investir e estarem sempre em alta. E se, além disso, tu conhece pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo, vai lá e compartilha logo, compartilha diretamente por meio de grupos no WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui. Certo? E te dou uma dica, duas dicas na verdade bastante importantes. Aproveita e já me segue no Instagram. O Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius Por quê? Porque toda quarta-feira às 19 horas rola consultoria gratuita. Basicamente eu entro ao vivo às 19 horas e agora chegarem perguntas das pessoas que estão ao vivo ali comigo e eu presto uma consultoria para quem está ali de forma 100% gratuita. Isso porque hoje não existe mais a possibilidade, pelo menos atualmente, de eu prestar consultoria para alguém. Eu estou 100% focado nos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alto, então não tem essa possibilidade. Mas eu entendo que tem gente que quer uma ajuda mais próxima para destravar alguma coisa e conseguir começar a ter resultado. Por isso que eu faço essa consultoria gratuita toda quarta às 19 horas. Além disso, se você realmente quer receber sacadas exclusivas, complementares, praticamente diárias, minhas, sobre o método, técnicas que você pode utilizar no dia a dia para conseguir estar sempre em alta, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, entra no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Porque para lá eu mando esses áudios que não vão para nenhuma outra rede social, áudios complementares, certo? Praticamente todo dia. É muito mais fácil para mim, eu não preciso de iluminação, de câmera, de microfone, nada disso. Então eu consigo produzir mais conteúdo, certo? Estou em uma consultoria com um aluno, eu estou investindo meu dinheiro, eu estou lendo alguma coisa, tem um insight, eu mando para lá, certo? Por quê? Tem essa facilidade. Quer ter acesso a tudo isso, as sacadas exclusivas, complementares? Então vai no meu perfil no Instagram, clica no link, está no meu perfil no Instagram, clica em Telegram e é só entrar lá. Ou se estiver assistindo pelo YouTube, está aqui embaixo o link para tu entrar no nosso grupo no Telegram e se estiver assistindo no Facebook, vai estar nos comentários, certo? A gente se vê em breve então. Um forte abraço e até mais.